Música Fala rapaziada do canal Polekofstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 aí como de costume, KOF 2002 Wemmy Os jogadores são Odds vs Balzi, dois jogadores aí que todos vocês já conhecem Então, sem mais delongas, bora pra FT! A gente vê que o Balzi começou jogando hoje aí com a Vanessa, hein galera? A Vanessa é um personagem que raramente você vê alguém utilizando aqui, né? Eu particularmente só vi o Balzi até hoje, é a única Vanessa que eu respeito aqui, é a do Balzi, né? Ele joga muito bem aí com ela E eu sei que muitas pessoas gostam de ver o Balzi jogando com a Vanessa, né? O Balzi é um jogador que ele é muito conhecido pelos bonecos que ele joga, né? São bonecos ali que ninguém utiliza Rio, Chris, Vanessa, Whippy, Andy São bonecos que você raramente vê alguém utilizando, né? E é um jogador aí sensacional Todos esses jogadores que conseguem sair do comum ali, né? Porque todas as KOFs tem aqueles bonecos ali que todo mundo joga, né? Você vai pra KOF 2002 clássica, você só vê Kim, Billy, Athena É só isso que você vê, praticamente, né? KOF 2002 Wemmy também não é tão diferente assim A gente vê muito K, né? Enfim Em toda KOF que tem um jogador que joga com bonecos ali totalmente aleatórios, né? Que ninguém joga, né? Ele sempre acaba se tornando muito querido, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Cabecinha Que é um jogador que joga com bonecos que ninguém utiliza, praticamente Bonecos que são considerados fracos, né? Entre aspas E consegue fazer um jogo muito bom, né? E o Balzi aqui na KOF 2002 não é diferente, né? Ele pega bonecos totalmente aleatórios ali Coloca um jogo fortíssimo, né? Um dos melhores jogadores aí O Odds também é um jogador muito forte, né, galera? É um jogador que só jogava no offline E depois que a KOF M saiu pro PS4 também Começou a jogar no online, né? E inclusive evoluiu muito, né? Eu acompanhei o começo dele aí no online E eu vi que ele teve uma evolução muito grande, né? Hoje, atualmente aí, ele bate de frente com Com os jogadores aí como o Balzi, o Waze, né? Ele evoluiu muito, né? E é um jogador que também utiliza personagens ali bem aleatórios Enfim Primeira ficha extremamente disputada E o Balzi começa aí aplicando aquele combo lidíssimo do Ryo Finalizou com o DM Olha só o prejuízo aí, né? Que deu aí pro Clark Já está com 50% do life Primeiro round bem difícil A luta começou aí pegando fogo, né? Os dois jogadores aí tendo um desempenho muito bom Cada qual com seus personagens E o Balzi consegue finalizar E assim, completando sua primeira ficha 1x0 Se distanciando aí no placar pra uma ficha de diferença Tanto o Balzi como o Odds, né? São dois jogadores aí que até o momento eu não vi eles jogando a KOF 15, né? O Balzi Muitas pessoas estão perguntando, né? Eu vi até em alguns vídeos aí Algumas pessoas perguntando se o Balzi não está jogando a 15 Que eu saiba ou não Até o momento eu não vi ele jogando ainda Até porque se ele estivesse jogando Com certeza já teríamos visto algum vídeo dele, né? Então Até o momento aí Ele não está jogando, tá? Pode ser que no futuro aí ele venha a jogar Enfim A gente tem aí agora a Vanessa versus o Robert X Dá pra ver aí que o Odds está jogando bem sério, né? Jogando com seus personagens aí oficiais Olha só Fez o golpe do Robert Pra sorte dele O boneco fica safe muito rápido, né? O Robert X, cara Além de Além dos golpes dele Terem uma prioridade muito grande, né? Ele fica safe muito rápido também Então isso acaba dando uma vantagem a mais aí Pro personagem Isso aí Primeiro round foi extremamente difícil Extremamente disputado A gente vê que o Robert levou aí Porém, né? Com muito pouco life Agora nós temos aí Robert versus Ryo Balzendo seu segundo personagem Olha só Tomando muito cuidado ali, né? O Robert X é um personagem Do qual você tem que se posicionar muito bem Pra enfrentar ele Se possível É bom você jogar contra ele com bonecos Que tem magia, né? Eu particularmente prefiro Escolher bonecos que tem magia Né? Pra enfrentar Olha só Tentou fazer o cross-up ali Não conseguiu Os dois jogadores aí No seu segundo personagem Levou pro canto de tela Olha só Balzir com extrema cautela ali Pra não tomar O especial do set Olha aí Bela punição ali Porém, acabou errando É isso aí Balzir conseguiu ali Escapar do golpe Cara É difícil você escapar Daquele especial ali Né? Sem gastar barra Né? A gente vê que ele conseguiu ali Escapar Sem a necessidade De gastar as barras Agora nós temos aí Maturi versus Ryo Essa é uma luta boa Pra Maturi, hein? É uma luta muito boa Pra ela Porém o Balzir Está com muitas barras Né? Está com quatro barras aí Olha só O primeiro vacilo aí Da Maturi Vai tomar aquele combo clássico Com SDM Olha aí Tentou aplicar ali A punição Fez o Shine Combo Mantendo o Ryo No canto de tela Não conseguiu ali Aproveitar o counter Ryo com menos de 50% do HP Olha só Se posicionando muito bem Aí agora com a Maturi Balzir fica numa situação difícil Não consegue aí Colocar o jogo Pra cima da Maturi, né? Ahn... Já que Ele tem que ir pra cima, né? Cara Infelizmente Pro Ryo Não tem como Como eu sempre falo, né? Enfrentar Certos personagens Por exemplo Você enfrentar uma Maturi Com Ryo, cara É muito difícil Já que o Ryo Não tem magia Longa distância, né? Então Você fica forçado A ir pra cima ali O tempo todo Não tem jeito E agora nós temos aí Maturi Versus Chris Olha só O Odds Acaba de perder ali Uma grande oportunidade De aplicar o combo estourado Balzir vai pra cima Tá muito perto De encher a sua segunda barra Os dois jogadores aí Com extrema cautela Quem será que vai finalizar? Será que o Balzir Completa a sua primeira ficha? Ou o Odds finaliza E aí Acaba Fazendo o seu primeiro ponto, né? Na verdade O Balzir já fez o primeiro ponto, né? Se ele vencer Ele se distancia no placar E se o Odds finalizar Ele acaba completando A sua primeira ficha E assim teremos O primeiro empate Na FT Olha só o perigo Gastou a barra Fez o break Mantendo aí A distância do Chris Balzir vem pra cima Aplica o C&D Olha só o Chain Combo No finalzinho, galera Bela finalização ali Agora com o Chris E assim Acaba de completar Mais um ponto 2x0 A FT mal começou E o Balzir já se distanciou Aí pra duas fichas De diferença Galera Aproveita que estamos No começo do vídeo Já deixa aquele like aí Pra fortalecer Isso é muito importante O seu like Ele faz total diferença É através dele Que o YouTube Leva o vídeo Até mais pessoas Tá? Então Se possível Já deixa o like Te convido a se inscrever No canal também Se você Tá sempre por aqui Acompanha os vídeos Há muito tempo E ainda não é inscrito Se inscrevam no canal E Ativa o sininho também Pra você não perder As notificações E agora Nós temos aí Robert X Versus Ryo O Balzir acaba de Né Alterar o trio Né Colocando o Ryo em primeiro A luta tá bem difícil Tá bem disputada Olha só Quem será que vai levar essa O Odds está aí Na vantagem Belo Golpe ali do Ryo Galera Olha só isso Cara Aplicou ali o parry Do Ryo Né Mas O Odds arriscou ali Um especial na cara E olha só Agora nós temos aí Robert versus Vanessa Munição muito boa aí Do Balzir Cara Esse golpe do Robert Não tem como Não adianta Se você pular E ele fizer esse golpe É Não tem como O golpe dele tem A prioridade Né É um boneco aí Bem complicado De você enfrentar Né Como eu sempre falo É mais um daqueles bonecos Que você tem que ter Muita paciência Né Esse é o problema De enfrentar o Robert Você tem que ter Muita paciência Você tem que ser Sangue frio Se você ficar desesperado Ficar afobado Indo pra cima O tempo todo Você vai tomar punição Né Porque o boneco É muito Prioritário Né Normalmente aí Ele tem prioridade Em tudo que ele faz É isso aí Finalizou muito bem Agora com o Sete O Sete Que também é outro personagem Né Que a gente A gente quase não vê aqui Né A gente vê com pouquíssima Frequência Aqui o Sete Olha só Arriscou o especial Na cara do Cris A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Bela punição Olha só Balzinho agora está Numa situação difícil Numa situação complicada E ele arrisca O DM Mais uma vez aí Como sempre aí Esse especial do Sete Tendo uma prioridade Pra lá De absurda Parece que o Balzzi Dessa vez Não vai conseguir Parece que dessa vez É o fim pra ele Vai perder essa ficha Será que o Odds Vai conseguir finalizar O Cris Com 5 barras Meus amigos Acaba de perder ali O personagem Com 5 barras E assim o Odds Acaba de completar Sua primeira ficha 2x1 Diminuindo aí o placar Pra uma ficha De diferença Sim Bora para mais uma ficha Robert X Versus Vanessa Mais uma vez Bela punição Com o Robert Novamente Olha só Acabou fazendo o golpe Errado Do Robert Vanessa Punindo severamente Os combos dela Atiram muito life Esse erro Vai custar caro Levou para o canto De tela Olha aí Deixou o Robert Com muito pouco HP E assim ele finaliza Com um belo De um instante overhead Finalizou ali No momento certinho Jogou muito bem E agora nós temos aí 7x1 Vanessa Os dois jogadores aí Tendo um desempenho Muito grande Olha só Pressão continua Pra cima da Vanessa Aí no canto de tela A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Esquivou E assim ele finaliza Muito bem o combo aí Com um belo De um especial É isso aí Jogou de forma Realmente incrível Agora nós temos aí Sete versus Ryo Ambos os jogadores aí No seu segundo personagem Essa é uma luta boa Já que são dois personagens Que tem que ir pra cima Olha só Esse set aí Totalmente Posicionado Conseguindo enxergar ali Todos os golpes Do Ryo É isso aí Cara Jogou muito bem Aí agora O Odess Jogou de forma Realmente incrível Extremamente posicionado Ali Extremamente concentrado No canto de tela E agora Sete versus Chris Ficha favorável Pra ele mais uma vez Se vencer Empata a FT Olha só Bela punição ali Com set Tirou ali Cerca de 20% De life do Chris Fez o cross up Chris aí Acaba de encher Sua quinta barra Olha só Continua colocando A pressão A luta vai ficando Difícil Vai ficando complicado Principalmente pro Ballzinho Já que está no seu Último personagem Não pode mais perder Ele tem que tomar cuidado Não pode perder muito life Agora com outro set Olha aí Conseguiu encaixar o combo Meus amigos Finalizou muito bem ali Não inventou muita moda Fez apenas o básico ali Conseguiu finalizar E assim Levando aí o set Agora os dois jogadores No seu último Temos aí Maturi versus Chris Não tem nada perdido ainda Pro Ballzinho Olha só a Maturi Galera Acabou errando ali o combo Pense em uns combos difíceis São esses da Maturi São combos aí Extremamente difíceis De você executar Esses combos Que você Precisa utilizar O Plink Né São combos aí Bem complicados É Porque O problema é que assim O problema do Plink É que É difícil de você acertar E muito fácil De você errar Né Então é bem complicado Olha só Bela punição Com a Maturi E aí ele finaliza Completando mais um ponto 2x2 Temos um empate Aí na FT O Odess Começou jogando Muito bem Né Colocou o jogo aí Agora pra cima Do Ballzy Até o momento O Ballzy Não fez nenhuma alteração Não Não alterou Nem a ordem Do trio Nem os personagens Aqui na Coffee M né Depois que a Vanessa Faz esse Roryuk Você não consegue mais É Você não consegue mais Punir né Nas outras Coffes Era possível Você Pular e dar um soquinho Na 2002 Aqui dá Mas é muito difícil Você tem que fazer Na velocidade da luz O golpe Eu já consegui Mas tem que ser Muito rápido Então Nem vale a pena Porque se você errar O boneco vai pular O cara vai cair esquivando E você vai tomar punição Então Não vale a pena Você arriscar Melhor fazer o Roryuk E esperar mesmo O boneco levantar Normal Enfim Agora nós temos aí Ryo vs Robert Mais uma vez aí O Ballzy vai tendo Grandes dificuldades Pra enfrentar o Robert Olha só Ele vem pra cima Arriscou o Roryuk Que bela punição Agora do Odes Levou pro canto de tela Olha só A situação vai ficando Complicada O clima vai ficando Tenso Quem será que vai levar Essa É isso aí cara O Ballzy Nunca erra um Parry né Ele calcula muito bem Ali a distância Aplica o Parry No momento certinho Jogou muito bem Agora nós temos aí Sete vs Ryo Olha só Aplicou o CID Tentou levar Pro canto de tela Arriscou o Roryuk Novamente Não deu pra aproveitar O counter Olha só Mais uma vez ali Vocês viram né Que ele acertou o Parry Arriscou o DM Bela punição aí Agora com o Ryo É isso aí Se recuperou muito bem Agora o Ballzinho Ryo lindíssimo Já igualou aí né Na verdade até passou Da quantidade de HP Olha só Aproveitou o counter A luta fica difícil Ryo com 3 barras É isso aí Conseguiu ainda Levar o set Cara na moral Que Ryo Esse personagem É um personagem Muito complicado né Pra você enfrentar Quando você pega Um jogador Que joga bem Com o Ryo É muito difícil De enfrentar Um boneco Bem chato Principalmente Se você tiver Com bonecos Que não tem magia Aí acaba sendo Mais difícil ainda Olha só Acabou fazendo Especial no vento E ele aplica O SDM Na cara da Maturi Olha a quantidade De life Que ele puniu ali Deixando a Maturi Com muito pouco HP Na moral meus amigos Respeita esse Ryo E ele consegue Finalizar muito bem E a ficha Que estava favorável Ali agora Pro Odes Não está mais Ballzinho Conseguiu ali Virar né Jogou de forma Realmente incrível Acaba de completar Sua terceira ficha 3x2 Se distanciar Daí no placar Para uma ficha De diferença Olha só A pressão muito boa E agora da Vanessa Para cima Do Robert Ele cancela Ali no especial Muito bem Ali utilizou de forma Muito boa Ali a barra Olha só Tentou enganar Tá vendo A Vanessa Ela foi muito nerfada No Horyuk Também Olha lá O que eu falei Para vocês Ele pulou Com um soquinho Fraco ali Pegou Deu counter Mas mesmo Sem ser Encounter Pega Então é muito Difícil Mas pega sim Só que você tem Que pulando Na velocidade Da luz Aqui Diferente Da Coffee 2002 clássica Que você pulava De uma forma Bem tranquila E conseguia Realizar a punição E agora Pressão total Do set Para cima Da Vanessa Bolzinho fica preso No canto de tela Não quer gastar A sua única barra Conseguiu sair do canto Olha só Tirando muito Life aí do set E não só tirando HP Como também enchendo barra Galera Olha só isso Encheu quase Três barras Ali agora Né Com apenas Dois combos Ali A Vanessa É um personagem Que você não precisa Poupar barras Já que ela Enche com uma quantidade Com uma velocidade Muito grande Olha só Arriscou o Roryuk Novamente Continua colocando A pressão ali Para cima do set Bela punição E aí vem aquele Combo lindíssimo Finalizou com o SDM Aí não deu para o set Esse combo do Ryo Né Ele tira muito HP É um combo Que tira muito life Né E aí acabou Acabou perdendo ali Muito HP Não só HP Como também O personagem E agora o Odds Vai ter que jogar muito Essa é aquela ficha Que ele vai ter que imitar Vai ter que fazer O impossível Olha só Mais uma vez Ele errou O combo da Maturi E ele não dá espaço Começa a vir para cima Começa a colocar pressão O Odds tentando Aproveitar ali O finalzinho da barra Olha aí Fez o parry Hum É Se atrapalhou todo Aí agora o Odds Tá se atrapalhando Muito aí com a Maturi Perdendo grandes oportunidades Aí de Finalizar o Ryo Olha só O balzinho Extremamente tranquilo Ali no canto de tela Se defendendo muito bem Mostrando que Olha só Isso galera Mais uma vez Ele aplicou o SDM E aí finaliza Completando sua quarta ficha 4 a 2 Se distanciando Andando no placar Para duas fichas de diferença Como eu estava falando O Balzy Ele mostra ali Que um jogador Ele não é feito Só de ataque E sim de defesa Também Eu vejo que muitos jogadores Não sabem defender Muitos jogadores Que eu enfrento Eles São muito maus Na defesa Ou seja Levam golpes O tempo inteiro E como eu falei O jogo de luta Você tem que saber Defender também Não é só atacar O tempo todo Você tem que saber Defender cross-up E diversas outras Outras coisas Enfim Agora a gente tem Robert mais uma vez Versus Vanessa Os dois jogadores No seu primeiro personagem Vocês viram Aquele aproveitamento De counter Na velocidade Que o Odess Conseguiu Para cima da Vanessa Jogou muito bem Levou quase de perfect O que deixa A ficha totalmente Favorável para ele E agora ambos Vão fazendo aquele jogo De meio de tela Cada qual com uma Barra balzinha No seu segundo personagem Vai ter que jogar Muito agora com o Ryo Para recuperar O prejuízo Que ele teve Olha só Vai fazer aquele combo Clássico de duas Barras E ele finaliza Muito bem Aí com o DM É isso aí Não quis nem saber Gastou as barras Finalizou de forma Realmente Incrível Olha só Bela punição Com o Robert Mais uma vez É isso aí Mais um ponto Para o Odess Jogou muito bem Acaba de completar Sua terceira ficha 4x3 Diminuindo o placar Para uma ficha De diferença Jogou muito bem Jogou de forma Realmente incrível Batendo de frente Com o Balziki Até então Não fez alterações No trio Ele está fazendo Apenas alterações Na ordem Colocando a Vanessa Em primeiro Horas ele coloca o Ryo Mas no trio Em si Não houve Não houve alteração É isso aí Robert conseguiu Levar a Vanessa Cara Só o Balziki Mesmo Para conseguir Realizar um Feito desse Conseguir Enfrentar Robert X Com Vanessa É bem Complicado Honestamente Só o Balziki Consegue fazer isso E olha só Bela punição Do Robert Levou para o canto De tela E ele finaliza Com o DM Deixando o Ryo Com muito pouco HP Fez o C&D Na moral Galera Olha só isso Que Robert é esse A gente tem atualmente Como o melhor Robert Acho que da KOF 2002 O M Sem dúvidas É o Robert Do Waze Na minha opinião Mas cara O Waze Também tem um Robert muito forte O Robert X Dele Acho que dá para Ficar em segundo lugar Porque joga muito bem Com o boneco Olha só Vai levando de 3 por 1 No finalzinho O Balziki consegue Aplicar o combo Está agora Na corrida Na luta Para tirar pelo menos O Strike Ele farofa O golpe E Acaba entregando O boneco Acabou Entregando O jogo Perdeu Uma grande oportunidade Olha só O infinito Galera 4 hits O Balziki consegue Fazer aí No infinito Do Chris Esse que é Um dos infinitos Mais difíceis Que eu já vi Na minha vida Esse infinito Do Chris Cara É quase impossível De você fazer Olha só Bela finalização Agora do Odess E assim Completando sua Quarta ficha 4x4 A gente tem aí O empate Na FT Como eu estava falando Aquele infinito Do Chris ali É um dos mais difíceis Que eu já vi Até hoje É tanto que você Vê raramente Alguém tentando Fazer isso Os únicos jogadores Que eu vejo Que conseguem fazer É o Cap E o Balziki São os únicos Que arriscam Fazer isso Tendo como melhor O Cap Ele não erra É muito difícil Ele errar Quando ele pega Ele leva do meio Da tela até o final Mas eles não Têm o costume De arriscar muito não E olha só Balziki agora Mais uma vez Fazendo alteração Na ordem do trio Colocando o Ryo Em primeiro Olha só Bela pressão Agora do Ryo Para cima do Robert Arriscou o Roryuk Novamente Robert com muito Pouco life Dessa vez Aí o Balziki Vai levando a melhor Quem será Que vai levar essa Será que o Odds Vai conseguir milagrosamente Virar o jogo Não teve jeito É praticamente impossível Porque Esse Roryuk Do Ryo É Não dá para escapar É um Roryuk Ali que É sem condições Não tem como Se não trombar É certeza Que o golpe dele Vai ter Prioridade E olha só o 7 O 7 colocando o jogo Para cima do Ryo Que está com 3 barras E conseguiu finalizar Estava louco Para entrar com o combo Ali que eu sei Tudo que ele queria Era entrar Com o combo Ali do Ryo E finalizar com o SDM Porém não conseguiu Olha só A luta vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Ambos os jogadores Aí teram um desempenho Muito bom Olha só A pressão total Ali para cima Da whip Fica presa Ali no canto De tela É isso aí Jogou muito bem Olha só Bela punição Agora do 7 E agora que eu reparei Eu falei que o Balzi Não tinha feito alterações Até agora Mas ele colocou A whip Que também É o único Que joga de whip Aqui Olha só Bela pressão Do 7 Para cima do Chris O 7 com 4 barras O Chris também está prestes Encher a sua quarta Olha só Continua colocando a pressão Bela punição A luta vai ficando difícil E ele finaliza Com o DM Deixando o Chris na alma Galera O Balzi Engana muito bem Faz aquele combo clássico Cancela no HSDM Olha só Esse combo lindíssimo Do Chris Deixando o 7 Com muito pouco HP Se levantou Ameaçou A luta fica difícil Precisa tomar cuidado Não é bom Não é bom deixar o Balzi Chegar no último Senão é perigo E ele vai enchendo Barras aos poucos Acaba caindo na magia Olha só O Balzi fazendo um jogo Extremamente defensivo Ali agora Arriscou o DM Meus amigos Arriscou o especial Arriscou ali o especial Olha só Esse combo lindíssimo Da Maturi É isso aí Jogou muito bem Ali agora É isso aí Completando mais um ponto O Odds Acaba de completar Sua quinta ficha 5x4 Chegando na metade Sendo uma FT10 Atingiu a metade Uma ficha Agora de diferença Como eu falei pra vocês Galera O Odds É um jogador aí Que evoluiu muito Ele evoluiu muito mesmo Como vocês podem ver Hoje ele bate de frente De uma forma Até que tranquila Com os demais jogadores Como Balzi O Waze Essa galera aí Que estão no topo O Odds Evoluiu muito Tá jogando muito bem Olha só Colocando aí Agora a Kula É isso aí Balzi Colocando personagens Inéditos Colocou agora a Kula É a primeira vez Que eu tô vendo ele Jogar com a Kula Vamos ver aí Qual que é o desempenho dele Não é porque o cara Não joga com certos bonecos Que significa que ele Não saiba jogar Afinal de contas Os jogadores asiáticos Têm uma habilidade Muito grande Com a maioria dos personagens Mas Kula Eu confesso pra vocês Que é a primeira vez Que eu vejo O Balzi Colocar no trio Olha só Tomou ali a punição Do Robert Perdeu muito HP Estão praticamente Na alma os dois Olha aí Extremamente posicionado Olha só A situação vai ficando Complicada Quem será que vai levar essa Aplicou ali a diagonal E ele arrisca O Roryuki E assim Finalizando Muito bem É isso aí Jogo de forma Realmente Incrível Agora nós temos aí Sete versus Kula Kula sempre foi um personagem Que eu particularmente Tenho muita dificuldade Pra enfrentar aqui Sempre foi um boneco Cara Que eu Quando enfrento Cara É complicado É um boneco que De fato Dá muito trabalho Complicadíssimo aí Pra enfrentar Olha só Arriscou o especial Bela punição Agora do Ryo É isso aí Jogou pro lado Esse golpe do set Né Um golpe que A gente vê pouquíssimas Pessoas fazendo Olha só O Balzi dando show Aí agora com o Ryo Mais uma vez E ele finaliza Com o especial Não quis nem saber Preferiu Já finalizar logo Com o DM Está muito próximo aí Agora de completar Sua quinta ficha Se completar a quinta E empata a FT Olha só Vai fazendo aí agora Aquele jogo de posicionamento Com a Maturi Aplicou ali o CID A luta vai ficando difícil Mais uma vez O Balzi vai tendo Dificuldades aí Pra se aproximar Se posicionando Muito bem aí Agora o Odess Olha só Aplicou a magia Novamente Tomando muito cuidado Olha só Se mantendo ali Na distância Muito boa do Ryo Aplicou o Perry Galera Na moral Respeita essa Maturi aí Lindíssima do Odess Também Né Que é mais um jogador Que tem uma Maturi Muito forte Né A Maturi dele também É muito boa Olha só isso Maturi versus Chris Ambos os jogadores Aí agora no seu Último personagem Olha só Bela punição com Chris Olha só Vai levando pro canto De tela Galera Ficou muito distante Ali Não pegou o último golpe Olha aí É a chance Faz aquele combo Lindíssimo E ele erra O principal ali Meu Deus do céu Os caras acertam A parte mais difícil Do combo E acabam errando A mais fácil Que é o DM E olha só Os dois jogadores Com 50% do life A luta vai ficando difícil Se o Balzi vencer Ele empata a FT Se o Alders vencer Ele se distancia mais um pouco Belo aproveitamento De counter Aplicou a magia Fez o C&D Levou pro canto Aplicou o pulo Neutro E olha só Essa finalização do Balzi Lindíssima Que acaba de completar Sua quinta ficha 5x5 E temos aí Um empate Na FT Haja coração aí Ambos jogaram Muito bem Jogaram de forma Realmente Incrível É isso aí galera Chegamos na metade Do vídeo aí Você que não deixou O like ainda Deixa o like Pra fortalecer Isso é muito importante Tá então Deixa o like Comenta aí O que você achou Do vídeo também Comenta o que você achou Da FT E olha só Balzi se mantendo Firme e forte aí Ele vai se mantendo Firme e forte ali Com Com a Kula Já tirou ali Bastante life aí Agora Do Robert Esse erro Vai custar muito caro Balzi perdeu Uma grande chance Dava pra ter aproveitado Ali bem melhor Dava pra ter finalizado Já o Robert Mas olha só Conseguiu mais uma chance Essas oportunidades Que as vezes A gente acaba perdendo É o que as vezes Também custa muito caro São oportunidades Únicas ali Então Você não pode errar De jeito nenhum É isso aí Jogando muito bem Agora com a Kula Dando bastante trabalho Pro Odess Olha aí Levou pro canto de tela Fez o pulo neutro Conseguiu agarrar A Kula com 3 barras aí E a pressão continua A pressão continua Pra cima do 7 Olha só Fica preso ali no canto Se mantém afastado Faz aquele jogo de magia Já tirou quase 50% Aí do life 7 com 4 barras A Kula com 3 Barras não é novidade Pra Kula né Já que ela é um personagem Que enche barra Muito rápido né Barra nunca foi um problema Pra Kula A gente sabe disso Ela enche barras aí Com uma velocidade Muito grande né Olha só Arriscou o especial do 7 O Balzino não perdoa Faz aí aquele combo clássico Do Ryo Se não errar o combo Ele finaliza É isso aí Jogou de forma realmente Incrível De forma realmente sensacional Finalizou muito bem Agora nós temos A Ryo Versus Maturi Mais uma ficha aí Em que o Odess Vai ter que imitar Pra conseguir Reverter esse quadro Pra conseguir reverter Essa situação Olha só Foi pro canto de tela Olha aí Aquele combo clássico Da Maturi Vamos ver se dessa vez Ele não erra Galera Jogou muito bem Finalizou de forma Realmente incrível É arriscado finalizar Com aquele DM né Eu prefiro Fazer o outro né Aquele ali Às vezes acaba não pegando Tem que estar bem perto Do boneco E olha só Ryo aí com menos De 50% da HP Fez aquele jogo De magia mais uma vez E a pressão continua Pressão continua Pra cima do Ryo Arriscou ali o Horyuki Olha só A luta vai ficando difícil Maturi com muito pouco life Fez o overhead Galera Olha só Esse overhead Lindíssimo Meus amigos Fez o overhead Ali no momento Certinho Finalizou com o SDM E assim O Bauzinha acaba De completar Sua sexta ficha 6x5 E vira o jogo Conseguiu virar o jogo Tava 5x4 ali Ele conseguiu virar Pra 6x5 Galera Estamos um pouco mais Da metade da FT Se você ainda não deixou O like Ainda dá tempo Deixa o like Isso é muito importante E se embora Para mais uma ficha Olha só A gente vê o Bauzinha Começando o round E agora dando um show Com a Kula Olha aí A pressão total Pra cima do Robert Hum Ai não Se desesperou Ele acabou Se desesperando Ali Fez o golpe Do Robert No vento É como eu falo O golpe tem muita prioridade Os caras abusam Mas nem sempre Dá certo E olha só Bauzinha dando um show Agora com a Kula Aproveitando muito bem Os counters Colocou o set no canto Arriscou o especial Como sempre O especial do set Tendo uma prioridade Pra lá De absurda Olha só A Kula Com três barras Aproveita o counter Mais uma vez Olha só O set colocando a pressão Aí pra cima da Kula Enganando muito bem Bauzinha tendo dificuldades Ali pra se defender Olha só Estourou a barra Hum Bom Como ele tava com a barra estourada Quando ele fez a diagonal Ali dava pra ter cancelado Em alguma coisa Talvez na meia lua Pra trás Com o A Dava pra ter cancelado Ali E não ter ficado vulnerável Mas Ele não fez nada Só que a gente tem que levar em conta Também que é um boneco Que o cara não joga Então É difícil ter Certo tipo de raciocínio Com um boneco ali Que você Não está acostumado a jogar É muito difícil mesmo Olha só O Ryo vs 7 Mais uma vez A ficha totalmente favorável Pro Bauzinha Se ele vencer Completo agora A sua sétima ficha Está cada vez Está cada vez Mais perto Do Match Point Olha só Colocando a pressão Ali pra cima do Ryo Belo Shine Combo Acaba de encher A sua terceira barra O Ryo do Bauzinha Não é o mesmo Sem três barras Quando está com três barras É impossível Qualquer vacilo Que o adversário der É combo na certa Olha aí Fez o parry Maturi se posicionando Muito bem Como sempre O Odds sabe Enfrentar o Ryo Com a Maturi Olha aí Levou pro canto de tela Bauzinha acaba De encher sua quarta barra Não conseguiu Passar da magia Dessa vez Esquivou Olha aí A luta vai ficando difícil O Odds não pode Perder mais HP Conseguiu fazer o combo Arriscou o Roryuki Tirando a Maturi Do chão ali Galera Vocês viram esse Roryuki Tirou a Maturi Do chão Olha aí Mais uma vez Arriscou ali o golpe Se afasta do Ryo Está com muito pouco Life Ele arrisca O HSDM Cara Isso é algo Inédito A gente raramente Vê o Bauzinha Tentando fazer Aplicando o HSDM Do Rio É muito raro Isso acontecer Olha aí Fez apenas o combo Tradicional E ele finaliza Com um belo De um SDM Olha a quantidade De life Que tirou do Chris Bauzinha consegue Sair do canto Com um belo De um C&D Olha aí A luta vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Principalmente Para o Bauzinha Já está com muito Pouco HP Olha só Tenta vir para cima Olha só O macete Conseguiu agarrar Galera Olha essa virada Que virada Lindíssima Ali agora Com o Chris Jogou de forma Realmente incrível De forma Realmente sensacional E assim Acaba de completar Sua sétima ficha 7x5 Se distanciando No placar Para duas fichas De diferença É isso aí Na moral Que jogada Lindíssima Ali agora Do Chris A ficha estava Em total vantagem Ali para o Em total vantagem Ali para o Alderson Mas acabou ainda Tomando a virada Olha só Acula colocando Uma pressão Muito forte Para cima Do Robert No canto De tela É isso aí Conseguiu Mais uma vez Levar o Robert Conseguiu Realizar Esse grande Feito Já que Pelo fato De ser um personagem Do qual ele não Joga com frequência E ainda por cima Enfrentar o Robert Jogou muito bem E olha só Agora Arrisca o Horyuki Mais uma vez O Odes vai ficando Um pouco abalado Dá para notar isso Kula colocando Pressão total Para cima do set Arriscou O especial E olha só O especial Pegou nas costas Da Kula Dá muita raiva Quando isso acontece Ali o Bausi Tomou o famoso Prejuízo em dobro Porque Ele não só Perdeu a barra Gastou a barra Para esquivar Como tomou a punição Enfim Agora nós temos aí A Kula Dando muito trabalho Para o set Que já está com 50% Do HP Uma barra O Odes tendo Muitas dificuldades Para finalizar Olha o pulo neutro Galera Que que é isso Meu amigo Que combo é esse De Kula Espetacular Aí agora Do Bausi Lindíssimo combo De Kula Na moral Meus amigos Os jogadores Que jogam de Kula Normalmente eles Optam por fazer o combo Ali e cancelar No especial Então dificilmente Você vê algum combo Diferente da Kula Que não seja Shine combo E seguido Do Horyuki Cancelado No especial É muito difícil Mas aquele combo Da Kula Ficou muito bonito Um combo Muito bem Elaborado Olha só Aplicou ali O CID Continua colocando A pressão ali Para cima da Maturi Será que vai ser Um 3x1 De Kula Lindíssimo Para cima Do Odes Agora Olha só Está tentando tirar Pelo menos O Strike Que Balzi Gasta a barra E ele consegue Aproveitar o counter Ali Por muito pouco Por muito pouco Não foi Um 3x1 Lindíssimo Quase E agora nós temos Rio vs Maturi Essa é aquela situação Em que você Já sabe praticamente O que vai acontecer Aí ele vai ter que fazer Um impossível Para conseguir virar o jogo Olha só Esquivou no momento certo Gasta a barra E assim finalizou Muito bem Balzi acaba de completar Sua oitava ficha 8x5 Se distanciando No placar Para 3 fichas De diferença Inclusive Chegando muito perto Do match point Galera Você que não Deixou o like ainda Deixa o like Para fortalecer Isso é muito importante Olha aí Bela punição Agora da Kula Olha aí Novamente Conseguiu levar o Robert Para o canto de tela Arriscou ali O golpe Não deu certo E a Kula Não dá espaço A pressão é fortíssima Para cima do Robert Já está com menos De 50% do HP A Kula encaixou Muito bem aí Contra o Robert A gente vê que O Balzi está conseguindo Jogar muito bem Contra o Robert Com ela Já tem umas 3 fichas Seguidas aí Onde ele levou ali O Robert Está levando de forma Bem tranquila O Odds me parece Ser um jogador Que não De alterar muito A ordem do trio Nem o trio em si Você pode ver Que até o momento Ele se mantém firme E forte Com seus personagens Olha aí Conseguiu agarrar Colocou a Kula No canto de tela A luta vai ficando Difícil Vai ficando complicado Já perdeu uma quantidade De HP aí Considerava do 7 Olha só isso A Kula Continuando para cima Tentou É isso aí Tentou colocar a punição ali Não conseguiu Mas ainda Mas ainda A Kula fez mais Que o seu trabalho Tirou uma quantidade De HP ali Muito alta E já tinha levado Um personagem Agora ambos No seu segundo Do Rio Do Rio Verso 7 Olha aí Aplicou o C&D Continuou colocando a pressão Olha só esse combo Lindíssimo Belo o C&D com o 7 Agora Para cima do Rio Olha aí Aplicou o C&D Novamente Deixando o Rio Com menos de 50% Do life Jogando muito bem Com o 7 Está tentando fazer Mais um ponto Já que ele já perdeu Acho que ele já perdeu 3 ou 4 fichas Seguidas O Bowser já está Com o beat by Se eu não me engano De 4 fichas Direto Complicou bastante Agora para o Odess Quando você Deixa o jogador Se distanciar muito Assim no placar Acaba sendo difícil Para você Recuperar depois Querendo ou não Isso abala um pouco O psicológico Então é sempre bom Você manter ali próximo No máximo Duas fichas ali De diferença Passou de duas Já complica um pouco Mas ainda assim A gente vê que ele Se mantém tranquilo Arrisca o especial Na cara do Chris Olha só Mais uma vez Ele faz o DM E o Balzi finaliza O combo com Belo de um SDM E a ficha Que parecia Já está ganha Não está Balzi consegue Chegar no último Personagem É isso aí Jogando muito bem Agora nós temos aí Maturi vs Chris Será que ele vai conseguir Virar o jogo Ou o Odess Vai conseguir finalizar E assim completar Finalmente a sua Sexta ficha E quebrar também O beat by Do Balzi E olha só Os dois jogadores Agora com duas barras Ficha favorável Para o Odess Levou o Chris Para o canto de tela Tomando muito cuidado Olha só a pressão Acabou errando Dava para ter punido Ali agora o Balzi Vacilou Aplicou o Chain Combo Mais uma vez Vai vir Combo Da Maturi Galera Veio Combo Da Maturi Finalizou muito bem Acaba de completar Sua sexta ficha 8x6 Diminuindo aí o placar Para duas fichas De diferença Galera Você que está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa o like aí Para fortalecer Estamos na reta final Do vídeo E olha só Começou aí de novo Robert X vs Kula E olha só É isso aí galera Foi ali apenas tomar um copo de água Já estou de volta E eu vi aí Que mais uma vez O Balzi Acaba de conseguir levar O Robert ali com a Kula Está jogando muito bem A situação agora Do Odess Está bem complicada Balzi está a uma ficha De chegar no match point Olha só Tem que tomar cuidado aí Agora não pode perder Muito life com o set Levou para o canto de tela Belo instante overhead Olha só O set já com quase 50% do life A Kula colocando A pressão total Se manteve afastado Olha só o perigo Mais uma vez ali Ele tenta levar Para o canto de tela Arriscou Roryuki Belo combo da Kula Novamente Galera Olha só Essa Kula lindíssima Com combos inéditos Aí Balzi Mostrando suas grandes habilidades Aí com a Kula Jogando de forma Incrível Passando literalmente Um carro ali Passando um trator Por cima dos personagens Do Odess A gente consegue ver aí Que o Balzi Ele meio que Já deu uma neutralizada No jogo do Odess Olha só Bela punição aí Agora com a Kula Se não tomar cuidado Pode ser 3 por 1 Se não tomar cuidado Pode ser strike Olha aí A Kula agarrou mais uma vez E o Odess consegue finalizar ali Fez o gancho No momento certo Conseguiu finalizar E agora nós temos aí Maturi vs Ryo Olha só Bela punição aí Agora com o Ryo Mais uma vez E ele se desespera Meus amigos Se desesperou Fez ali o Acabou fazendo ali O especial no vento E aí Acabou perdendo o Balzi Agora acaba de chegar No match point 9 a 6 Se distanciando No placar Para 3 fichas de diferença Galera Finalzinho do vídeo Final da FT Você que não deixou o like A hora é agora Ainda dá tempo Deixa o like Se inscreve no canal E no final do vídeo Comenta aí O que você achou também E olha só Robert vs Kula Mais uma vez Essa luta Que se tornou épica Aqui nessa FT Olha só Voltou ali a magia Do Robert Levou pro canto De tela Mais uma vez A luta vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Olha aí Bela visão aí Agora do Balzi Meus amigos Dá até pra dizer Que ele já jogava Com o boneco O nível que ele colocou Da Kula Agora A Kula Que ele colocou Você tá maluco Jogou muito bem Tá jogando de forma Incrível Pressão total Pra cima do Odds Olha só Belo especial do set Na cara da Kula Novamente É isso aí Finalizou de forma Realmente incrível Não perdeu Tanto HP Jogou aí Bem melhor Agora O Odds Ambos aí No seu segundo Personagem Nós temos aí Agora Sete Versus Ryo Belo CID Mais uma vez A luta vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Olha aí Pressão total Pra cima Pra cima do Ryo Fica preso ali No canto de tela Bauz Não quer gastar As suas barras Tá só esperando Uma chance Uma brecha Pra entrar Com o combo Que eu sei Belo aproveitamento De counter Dois CID Seguidos Aí pra cima Do set Vacilou Grandão Fez o golpe Ali no vento E aí Acabou Entregando O personagem Acabou Se desesperando Ali Fazendo o golpe Do set Aquele golpe Ali é É muito bom Só que Ele tem que ser Bem preciso Tem que ser um golpe Muito preciso Pra ele pegar No momento certo Olha aí Levou pro canto De tela E ele aplica Ali o especial Da Maturi Mais uma vez E olha só O Odes aí Numa situação Bem crítica Numa situação Bem complicada Mesmo assim Ele não desiste Tentando não perder Mais HP Não pode mais Perder life Pro Ryo O Balzi Acaba de deixar Terceira barra Vocês sabem Que o Ryo Do Balzi Com três barras É perigosíssimo Arriscou ali O SDM Não deu certo Perdeu três barras O que deixa A situação dele Complicada E assim O Odes Consegue chegar No último Ambos agora No seu último Personagem Quem será Que vai vencer Essa? Será que o Balzi Vai finalizar a FT? Ou será que o Odes Vai conseguir aí Completar mais um ponto E assim Se aproximar mais um pouco Aí no placar Olha só Belo aproveitamento De counter Colocou a Maturi No canto E ele vem pra cima Aplicou ali O Shine Combo Olha só Vai levar pro canto Tentou fazer o macete Olha só o perigo O Odes Tá louco pra entrar Com o combo da Maturi Que eu sei Tentou fazer a magia Galera Na moral Que combo é esse De Chris Meus amigos Meu Deus do céu O combo inédito Ali do Chris Cara Esse eu confesso Pra vocês Que eu nunca tinha visto E assim O Balzi finaliza muito bem Completando sua décima ficha 10x6 Cara Que FT lindíssimo Esse combo Do Balzi Aí no final Foi pra Fechar com chave De ouro Combo lindíssimo Agora do Chris Jogou de forma Realmente incrível E assim Obtendo mais uma vitória Cara A FT foi muito boa São dois jogadores Extremamente muito fortes É óbvio que no começo A luta começou Bem mais disputada Começou bem mais difícil Bem mais disputada Mas foi uma luta Muito boa de se ver O Balzi se recuperou Muito bem No decorrer Ele foi obrigado A trocar o trio Colocar outros personagens Ele colocou o Ip Colocou o Chris Colocou a Kula também A Vanessa Começou jogando muito bem Com a Vanessa Mas alterações foram necessárias Se ele tivesse continuado Com aquele trio Eu não sei se teria Dado certo pra ele Talvez ele não tivesse Conseguido vencer Então Você consegue ver ali Que ele teve A necessidade De fazer alterações no trio De mudar O trio E acabou dando certo Conseguiu virar o jogo Estava perdendo ali Com duas fichas de diferença Mas ele conseguiu Reverter a situação Conseguiu virar o jogo E assim Ganhou de 10 a 6 Um placar muito bom Quatro fichas de diferença Mas O Odis também Jogou de forma realmente incrível Como eu sempre falo É um jogador que teve Uma evolução muito grande Ele evoluiu muito Foi um dos jogadores Que mais evoluiu Depois de jogar no online Hoje o cara consegue Bater de frente Com todos Como o Eze Nicolai Balzi Enfim Estava jogando muito bem também A gente tem que entender também Que os bonecos Que ele joga como 7 Mature São bonecos aí Que não são considerados Top tiers E ainda assim A gente vê que ele consegue Ter um desempenho muito bom Consegue Fazer um jogo ali Muito forte Enfim Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da FT Se gostou deixa o like Mais uma vez Quero fazer esse apelo pra vocês Aqueles que não são inscritos no canal Eu convido vocês a se inscreverem Ativar o sininho Pra você não perder as notificações Não perder os próximos vídeos E deixa o seu comentário aí também Beleza Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui